Boa noite. Primeiro eu quero agradecer na pessoa do Vitor, a todos os organizadores da Brasa pelo convite. Parabenizar pela qualidade. Tive a oportunidade de acompanhar hoje diretamente e ontem, através da transmissão, foi muito rico todo o debate que acompanhei até agora. E tenho aqui o João, a partir do novo, o professor Drauzio, peço a Alisa, muito obrigada aí também pelas contribuições que tive a oportunidade de ouvir. O tema que me foi proposto, que é falar sobre sustentabilidade, o desafio do desenvolvimento sustentável na realidade do Brasil, mas obviamente que essa é uma agenda que não se realiza em apenas um país. É exatamente por isso que tivemos, já em 92, 180 países, 183 países reunidos no Rio de Janeiro e agora em Paris, tivemos uma quantidade recorde de países, 193 países reunidos, assumindo o compromisso de que vamos equilibrar a temperatura média da Terra em 1,5 graus Celsius para não destruir o planeta. mas isso só será possível, segundo as próprias conferências, se mudarmos o modelo de desenvolvimento que hoje estamos levando a cabo no mundo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não tenho uma formulação acadêmica sobre desenvolvimento sustentável. Eu sou professora do ensino médio, sou professora de História e o que eu tenho é uma experiência vivencial ao longo de mais de 30 anos na militância socioambiental como ativista, como vereadora, como deputada estadual, como senadora por 16 anos, como ministra do meio ambiente por 5 anos e meio e 13 dias. e candidata a presidente da república por duas vezes. E é desse lugar de quem vai compartilhar um olhar que não está baseado em postulados denotativos de certo e errado que eu vou conversar com vocês. Uma outra coisa que eu costumo sempre dizer é que o desenvolvimento sustentável e mais particularmente a sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer. É também isso. De como vamos mudar o nosso padrão de produção e consumo. De como vamos fazer para produzir alimentos que não estejam baseados na degradação dos solos, na contaminação da água, que não estejam provocando imensa perda de biodiversidade como acontece hoje. A sustentabilidade é mais que uma maneira de fazer. É sobretudo uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. Se pensarmos como uma maneira de fazer, possivelmente vamos fracassar. se pensarmos como uma maneira de ser, como uma visão de mundo, como um ideal de vida, acho que temos muita chance de quebrar os velhos paradigmas e buscar um outro paradigma. Mas para isso é preciso que a gente tenha a clareza do terreno em que a gente está pisando. Qual é a natureza e a magnitude da crise que nós estamos enfrentando? E, se a gente não conhece a realidade, fica muito difícil interferir na realidade. Tem uma psicopedagoga brasileira chamada Nádia Bossa, uma gaúcha, ela diz que a realidade responde na língua em que é perguntada. E eu acrescento, a realidade é poliglota. Nós é que somos monoglotas. Fazemos sempre as mesmas perguntas. Mas o psicanalista argentino Ricardo Goldenberg, ele diz que existem muitas respostas à procura de uma pergunta. As respostas já estão dadas. Nós precisamos fazer as perguntas para que a resposta se colhe à pergunta. Porque a resposta, de alguma forma, já está dada. Paralelo ao mundo pior que nós estamos vivendo, é um projeto de mundo melhor que pode se explicitar a partir das perguntas que fazemos. e, obviamente, para fazer as perguntas, é preciso ter pelo menos uma pista da realidade. Eu costumo dizer que estamos vivendo em uma profunda crise. Uma crise, a que eu chamo de uma crise civilizatória. E por que uma crise civilizatória? E não apenas uma crise qualquer. Qualquer. É porque é uma crise que se constitui de cinco grandes crises. Nós estamos vivendo numa crise econômica? Estamos. A gente fala, dá um zoom no Brasil, porque no Brasil, né, peço, ela consegue, está fora da média, acentuada. Mas, até bem pouco tempo, nós tivemos a realidade aqui, em 2008, nos Estados Unidos, e o mundo inteiro teve que correr atrás da crise. Apenas o Brasil é que a tratou como uma marolinha e talvez por isso esteja pagando um preço mais alto agora. Mas aquilo era apenas o sintoma. Há uma crise mais profunda e as economias desenvolvidas e as economias em desenvolvimento sabem disso. vivemos uma crise social, mesmo com todos os avanços que alcançamos, ainda temos dois bilhões de seres humanos que vivem com menos de dois dólares por dia. E sobre estes, ainda que tenha tido uma pequena mudança nos últimos meses, mas é bem pequena, e sobre este recai na saúde todos os problemas que o doutor Drauzio Varela nos mostrou aqui. Mas também a falta de educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade de moradia de entretenimento de todos os bens e serviços necessários para que uma pessoa possa desenvolver suas potencialidades. Temos uma grave crise social. Temos uma crise ambiental. A crise ambiental ela se expressa na contaminação do ar, na contaminação do solo, nos graves problemas de perda de biodiversidade. Perdemos mil vezes mais de biodiversidade hoje do que perdíamos há 50 anos atrás. Uma das convenções da Rio 92 foi a convenção da biodiversidade para frear a perda de biodiversidade. Temos problemas enormes em relação à ausência material de água em várias regiões do mundo pelo avanço da desertificação e o grave problema das mudanças climáticas que é uma espécie de armagedom da crise ambiental. Nós podemos resolver todos os problemas. A crise econômica, a crise social, frear a perda de biodiversidade, uma série de outras questões, mas se não formos capazes de resolver o problema das mudanças climáticas, nós podemos comprometer o futuro da humanidade no planeta. A crise ambiental, ela tem nas mudanças climáticas o nosso grande desafio, porque é ela que está dizendo que é preciso mudar o modelo de desenvolvimento. Sair do modelo insustentável para um modelo sustentável e essa corrida é dos Estados Unidos, dos japoneses, dos europeus, dos latino-americanos, dos africanos, da humanidade inteira. Sem o que a conta não fecha. E a comunidade científica, agora em Paris, bateu o pé. Queriam dizer que era em dois graus que deveria equilibrar e eles não abriram mão, ficou em um e meio. Só que sem os mecanismos para chegar a essa meta. Eu aprendi que quando tem algo muito difícil, muito polêmico, que envolve muitos interesses e você debate, 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 quando não é mais possível negar aquela realidade, tem um grupo que concorda em fazer o consenso. E ao fazer o consenso parece que as coisas já estão resolvidas. É o consenso ouro. Porque apenas 100 bilhões para enfrentar uma mudança nos padrões que nós precisamos mudar, que são os recursos que estão sendo alocados, quantos trilhões foram utilizados para resolver a crise de 2008? Para ajudar a resolver. Não é que não tivesse o que fazer, mas é que é preciso alocar os recursos também para essa. Temos uma grave crise ambiental. Temos, para além da crise econômica, social e ambiental, uma crise política. no Brasil ela consegue estar mais acentuada ainda. Mas essa crise não é apenas do Brasil. A política está em crise no mundo. A política está em crise no mundo. O mundo já se moveu e já se explicou pela magia, o mundo já se moveu e se explicou pela filosofia, o mundo já se moveu e se explicou pela mitologia, o mundo já se moveu e se explicou pela teologia. E um belo dia. a política faz uma condensação de tudo isso. O mundo faz a mediação dos diferentes interesses através da política. Quando essas formas de explicar e mover o mundo entraram em crise, tivemos o socorro da política. Quem poderá socorrer a política no momento em que ela própria está em crise? Não é uma crise na política, é uma crise da política. E o Balma, nesse livro interessante, esqueci de trazer aqui, mas, enfim, chamado Em Busca da Política, ele diz o seguinte, sobretudo nas democracias ocidentais, nós conseguimos o direito de fazermos o que quisermos, de dizermos o que quisermos. E temos a liberdade de fazer o que quisermos. Claro que de forma legítima, né? Menos de uma coisa, menos de mudar o sistema. e o que o desafio da crise está colocando é que preciso mudar o sistema. Porque quando eu digo que preciso substituir o modelo insustentável por um modelo sustentável de desenvolvimento, eu estou fazendo uma crítica profunda ao modelo. Estou dizendo que ele é insustentável em várias dimensões. Eu vou dizer mais na frente por quê. temos uma crise política quando nós criamos as organizações que são os operadores da política e que nos trouxeram até aqui instituições potentíssimas, sistemas altamente sofisticados. porque quando eles foram inventados, a população do planeta se constituía de um bilhão de pessoas. Quando substituímos as monarquias pelas democracias, pela influência da revolução americana e da revolução francesa, a população do planeta era de um bilhão de seres humanos. com a condensação de três grandes ideais nós movemos o mundo, igualdade, liberdade, fraternidade e criamos esse mundo que está aí, essa potência que está aí. O que foi importante e decisivo para essas transformações políticas tão relevantes. Elas aconteceram por questões econômicas, sociais, culturais, mas também tecnológicas. Os países que foram substituindo suas monarquias pelas democracias talvez não tivessem conseguido esse feito se não fosse o surgimento do papel impresso que divulgou os ideais da revolução americana, que divulgou os ideais da revolução francesa e tomou conta do mundo. Uma tecnologia foi tomando conta das mentes e dos corações das pessoas. E como diz o Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo o tempo chegou. As ideias cujo o tempo chega, elas têm uma força que a gente nem consegue imaginar. hoje, nós somos sete bilhões de seres humanos com uma tecnologia que é capaz de colocar em contato bilhões e bilhões de seres humanos. Antes, quem prospectava novas formas de realização da democracia eram os partidos, as corporações, a igreja, a academia, os governos, depois vieram os sindicatos, depois as ONGs. Hoje, são bilhões de seres humanos conectados, dialogando uns com os outros e inventando novas formas de realização da democracia, prospectando novas formas de realização da democracia. Nós nos admiramos e louvamos a contribuição que a internet traz para a tecnologia, a inovação, a arte, a espiritualidade, os negócios, e alguém imaginava que isso não ia chegar na política? Impossível. E a política está sendo também transformada, mudada por essas novas possibilidades. estamos vivendo uma crise da política. Está surgindo talvez um novo sujeito político, nós não sabemos o que ele será. Esse novo sujeito político está em conformação e quem não for capaz de perceber esse movimento, essa mudança, pode ficar falando para uma supernova. porque na prática o que está acontecendo é um outro movimento que nós não sequer sabemos no que ele pode dar. Temos uma crise da política. Temos uma profunda a política está insustentável e nesse mundo com toda essa complexidade é insustentável imaginar que você vai ter aqueles que vão fazer as coisas para as pessoas. Não é fazer para as pessoas, é fazer com as pessoas. Eu gostei muito de ver o debate que vem sendo feito aqui e um deles foi essa questão do Estado provedor que é herdeiro da casa grande. Que herdeiro da casa grande. Mas também nós temos o vício que precisa ser igualmente pensado do Estado fiscalizador que tem de alguma forma, na realidade do Brasil, porque culturalmente não se aplica algum por isso, do Estado fiscalizador que no caso do Brasil é herdeiro do feitor. Se o Estado provedor acha que vai fazer tudo ou o Estado fiscalizador basta que tenha as regras e vai fiscalizar, talvez não seja suficiente. Talvez a gente tenha que ir para uma síntese a ideia do Estado mobilizador que é capaz de mobilizar o melhor da iniciativa privada, da economia, do poder público, do empreendedorismo social, da sociedade civil. Uma crise da política e uma crise de valores. Quando eu digo valores, me refiro ao aspecto moralista da palavra valores. Falo de valores como sistema ético. Existem três sistemas éticos que dão conta da relação do homem consigo mesmo, do homem com os outros homens e do homem com a natureza. É a ética. Pode ser a ética teísta ou rigorista que não se transforma, que não se altera com a cultura, uma ética petrificada. E pode ser também o seu oposto. A ética de circunstância, a ética relativa, a ética camaleônica, que não faz o que é necessário, mas faz o que é melhor naquela circunstância de acordo com o seu interesse. Uma outra forma, buscando uma síntese nessa dualidade opositiva, ética relativa, ética petrificada, ética teísta ou rigorista, nós temos a ética dos valores. Existem valores que devem ser preservados, que são perenes. Todas as culturas, em todos os credos religiosos, têm uma noção do que é justiça, têm uma noção do que é cuidado, têm uma noção do que é o respeito ao outro, a diferença. Senão, nem teria como existir. A gente só existe porque temos a ética mediando as nossas relações, os nossos interesses. Todos temos interesse. Quem diz que não tem interesse está mentindo, não é errado, tem interesse. Quem não tem interesse é um quiaba, um aspargo, menos gente. Gente tem interesse. No Nordeste a gente diz que é interesseiro, é a forma ruim do interesse, quando o sujeito é interesseiro, mas interesse todo o tempo. A ética faz a mediação dos diferentes interesses, só que tem que fazer isso de forma legítima. Quando eu tento passar o meu interesse por cima do interesse do outro de forma ilegítima, eu não ganhei a licitação mais, dá um presente, o pessoal chama isso de presente, eu nem sei como é que pode ter presente tão caro, certo? É, não é? E aí consegue ganhar a licitação. Isso é passar por cima do interesse do outro de forma ilegítima. A ética dos valores vem para fazer essa mediação. Temos uma profunda crise de valores. é a crise de valores que faz com que se separe ética de política, é a crise de valores que faz com que a gente separe economia de ecologia, é a crise de valores que separa aquilo que a gente diz daquilo que a gente faz. Bem, se temos cinco crises econômica, social, ambiental, política e de valores, formando uma única crise, é isso que eu chamo de uma crise da civilização, uma crise civilizatória. crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Se de fato estamos em uma crise civilizatória, vamos nos preparar para tratá-la com a complexidade que ela exige. Porque nós sequer temos um acervo de experiência para recorrer a ele, para poder lidar com a crise. Todos os que entraram em crise civilizatória não têm notícia de que se saíram dessas crises. Os gregos, os romanos, os egípcios, algumas civilizações pré-colombianas entraram em crise civilizatória e desceram mesmo de ladeira abaixo. Com uma diferença. Quando eles entraram em crise, eles não tinham a possibilidade de abarcar demográfica e geograficamente a humanidade e o planeta inteiro. A crise que nós estamos vivendo hoje integra geográfica e demograficamente a população do planeta e o planeta inteiro. É só pensar o problema das mudanças climáticas. A população indígena mais isolada do nosso país, lá no Brasil, está dentro da crise ambiental global. Mas na política não está, os índios. No Brasil nós ainda temos 38 povos que nunca foram contactados pelos brancos. Temos 800 mil índios, 280 povos que falam cerca de 180 línguas, mas mesmo estes que não contribuíram para a crise ambiental estão dentro da crise e na crise política. Agora, quando nós estamos com juros altos, inflação elevada, acabando com os fundamentos da política macroeconômica, surgiu um plano do presidente do Senado em que um dos pontos para resolver essa grave crise de falta de investimento entrou, como parte da equação, mudar a legislação que cria unidade terra indígena. Que cria terra indígena. Ou seja, para resolver essa crise, só se a gente mudar a lei e aprovar no Congresso de que a partir de agora terra indígena é criada só se for aprovado no Congresso. 513 deputados, não tem um índio para fazer um chave. 81 senadores, não tem nem um, igualmente, estão dentro da crise, mesmo não participando diretamente dela. Bem, essas cinco crises compondo uma crise civilizatória e se não temos sequer um acervo de experiência para lidar com ela. E ela é mais complexa do que aquelas que aconteceram antes dessa que nós estamos vivendo, que abarca geográfica e demograficamente o planeta e a população inteira. Não precisa ficar deprimido. Eu desconfio que nós temos uma vantagem comparativa em relação àqueles que entraram em crise antes de nós. A vantagem comparativa que eu acho que nós temos é de que eles não sabiam que estavam em crise civilizatória. Porque as crises civilizatórias elas não acontecem tanto pelo fracasso. Elas acontecem muito mais pelo sucesso. Por incrível que pareça é mais fácil lidar com o fracasso do que lidar com o sucesso. Porque toda vez que nós temos uma vantagem ou uma compensação seja ela afetiva seja ela estética seja ela cognitiva seja ela material a tendência do ser humano é repetir a operação que leva a essa vantagem ou a essa compensação e isso é válido para os microprocessos mas também é válido nos macroprocessos crises civilizatórias não se dão tanto pelos fracassos se dão pelo sucesso porque é o sucesso que nos leva a repetição sempre que nós conseguimos um bom resultado a nossa tendência é querer estabilizar o resultado positivo repetir indefinidamente a operação e a repetição leva a estagnação não é que a gente fica mudando o tempo todo porque o velho Piaget dizia que todo o processo passa por uma fase de desestabilização depois você passa por uma fase de assiminação e acomodação para de novo desestabilizar é a forma contínua do conhecimento e dos processos avançarem na vida no mundo bem se acontece mais pelo sucesso vamos pensar a nossa crise um exemplo assim bem bem popular os romanos por exemplo eles eram uma potência bélica do seu tempo conseguiu domar povos e territórios de uma forma fantástica mas o sucesso foi tanto que eles repetindo indefinidamente a operação acabou que o fracasso da civilização romana acontece por eles fatores mas um deles é de que uma população diversificada sem identidade cultural sem a massa política do cidadão romano acabou levando eles a uma fragilização e foram se desconstituindo não viram um momento do sucesso tem um psicanalista brasileiro chamado Oscar Serraza Lotto que ele diz que a gente tem que ter muito cuidado com o princípio do absurdo o princípio do absurdo é quando algo atinge o seu limite ultrapassa esse limite se transforma no seu contrário eu gosto de comer coisas com açúcar mas eu não posso atingir o limite porque isso vai se transformar no seu contrário eu posso virar diabética tem problema comer um pouquinho enfim é e no nosso caso uma das coisas que só pegando o exemplo que é o exemplo da crise ambiental no caso das mudanças climáticas nós chegamos a essa situação tudo para existir precisa de energia sem energia não tem como ter esse mundo que está aí nem nós mesmo no começo diz o Riefen no seu livro a terceira revolução industrial o homem acumulava energia no próprio corpo ele era umidade acumuladora de energia encontrava uma raiz comia corria atrás de outra da energia acabava um visão então tinha que ter bastante energia para poder pegar o visão certo até que ele faz uma revolução tecnológica científica e começa a acumular energia no chiqueiro domesticando os animais e no celeiro cultivando as espécies e isso faz a diferença é um salto civilizatório inimaginável vamos dar um pulo para a revolução industrial e a gente começa a produzir energia de uma forma espetacular com a utilização do cavão com a utilização do gás com a utilização do petróleo e sempre que algo nos traz alguma compensação ainda mais nessa magnitude a tendência é repetir indefinidamente a operação e repetindo indefinidamente a operação cavão, petróleo e gás cavão, petróleo e gás cavão, petróleo e gás nós estamos aquecendo o planeta chegamos no princípio do absurdo ainda bem que existem aqueles que tem visão antecipatória das coisas e a humanidade é essa maravilha tem aqueles que estão onde a bola está tem aqueles que estão bem atrás da bola e tem aqueles que já estão onde a bola vai estar e é isso que nos complementa no processo de retroalimentação que faz com que a gente consiga ser o que a gente é chegando onde a gente chegou nem sempre numa perspectiva linear e já temos aqueles que descobriram que é possível produzir energia da água da biomassa do vento do sol e até mesmo de fontes outras que estão sendo pesquisadas temos uma vantagem nós sabemos que estamos em crise civilizatória e se sabemos não temos o direito de tomar as medidas atempadas e adequadas e é por isso que essa ideia de sustentabilidade vem em nosso socorro não apenas como uma maneira de fazer mas como uma maneira de ser como uma visão de mundo como um ideal de vida a humanidade caminhou a maior parte da sua trajetória orientada pelo ideal do ser é muito recente essa história de ter e fazer nós éramos orientados pelo ideal do ser e do fazer os romanos queriam ser grandes queriam ser fortes querendo ser grandes querendo ser fortes eles acabaram tendo que legitimar tanta fortaleza e tanta grandeza porque ninguém domina o tempo todo pela força e deram a grande contribuição com o direito romano os gregos queriam ser sábios queriam ser livres e querendo ser sábios e livres eles deram uma grande contribuição com a filosofia e com a democracia a democracia grega foi inventada por eles e aperfeiçoada por nós porque quando eles inventaram a democracia não era para as mulheres não era para as crianças não era para os escravos para cada cidadão livre da agro grega tinha pelo menos três ou quatro escravos eles inventaram a democracia e nós democratizamos a democracia deles porque hoje as mulheres as crianças os jovens no mundo democrático têm esses direitos eles queriam ser sábios eles queriam ser livres os egípcios queriam ser imortais os egípcios queriam ser imortais eles gastavam mais tempo dinheiro investimento com a tumba do que com a casa e querendo ser imortais eles deram uma grande contribuição para a medicina na idade média as pessoas queriam ser santas ainda que tenham cometido muitos pecados em nome da santidade levava-se Deus aos pagãos e trazia-lhes em troca o ouro mas as pessoas queriam ser santas e tivemos grandes santos um belo dia o mercantilismo fez um deslocamento e o ser sábio o ser comerciante virou fazer comércio ser comerciante era uma arte o ser santo virou fazer igreja fazer dismo fazer fiéis o ser filósofo virou fazer filosofia e numa cultura em que a gente faz faz indefinidamente é preciso ter um depósito para colocar tanta coisa que se faz e nós criamos um buraco negro chamado consumo a gente faz e consome faz e consome e fazendo e consumindo e tendo como padrões padrão de felicidade de prosperidade de sucesso como eto civilizatório consumir como medida de sucesso ter como medida de sucesso nós já estamos comprometendo mais de 30% da capacidade de regeneração do planeta e os estudos que são feitos é que se o padrão americano europeu japonês for universalizado para os 7 bilhões de seres humanos precisaremos de 4 planeta terra não tem planeta para tanta coisa e aí entra uma questão ética se esse modelo não pode ser universalizado talvez não possa ser defendido porque eu tenho que partir do princípio de que eu tenho um modelo que eu defendo a sua universalização como possibilidade de escolha porque nem todo mundo quer ser a mesma coisa bem temos um modelo que nos obriga a fazer esse questionamento do nosso eto civilizatório baseado no ter há limites para ter o planeta é algo que nos limita há uma limitação extensiva nem todos poderão ter um carro imagina todos os paulistas com um carro não dá pra andar porque a cidade já não dá hoje e assim por diante há limites para ter existem os limites extensivos e os limites progressivos aqui nós estamos disputando recursos uns com os outros mas na vertical não existe limites há limites para ter mas não há limites para ser não há limites para ser o melhor matemático não há limites para ser o melhor economista não há limites para ser o melhor médico não há limites para fazer a melhor poesia não há limites para compor a melhor música não há limites para ser e talvez a humanidade esteja fazendo um deslocamento eu vi uma pesquisa que 17% dos jovens americanos já não querem o carro como presente da maioridade eles querem uma viagem querem aprender uma língua querem ter uma experiência e gostariam de ter um bom sistema de transporte e a possibilidade de ter as suas alternativas de transporte pode ser um deslocamento que alguns especialistas chamam de desmaterialização do consumo não é à toa que a maior parte das riquezas que vem sendo produzidas são produzidas no campo dos bens intangíveis é o uso dos meios de comunicação as pessoas estão ganhando bilhões com a possibilidade de que as pessoas possam compartilhar fotos palavras enfim tem até umas coisas que as pessoas mandam que tem que desaparecer imediatamente são tão preciosas e tão fantásticas que precisam desaparecer imediatamente porque a humanidade não está preparada para tanto conhecimento tanta sabedoria certo mas se está ganhando bilhões com uma coisa muito intangível que é a possibilidade de como diz a Paula Sibília a gente poder fazer o show do eu a intimidade exposta ela diz que a gente já não tem mais intimidade a gente tem uma estimidade é muito interessante o livro da Paula Sibília é o show do eu a intimidade exposta uma argentina que acho que mora no Brasil ainda bem não há limites para ser e há limites para ter ninguém pergunta para uma criança o que ela vai fazer quando crescer vocês já viram essa pergunta sendo feita para uma criança o que você vai fazer quando crescer a gente pergunta para as crianças uma coisa muito complexa muito difícil muito sofisticada é o que você vai ser quando crescer é um paradoxo é uma coisa estranha quando vai ficando assim da idade de vocês e não não se mexe continua morando na casa do papai aqui nos Estados Unidos é outro rito de passagem mas no Brasil já está indo para 40 anos e o povo não sai certo e não se mexe a gente já chega perto e diz mas meu filho o que você vai fazer mas enquanto é pequenininha é o que você vai ser a pergunta que se coloca para nós é será que não é o momento de nos reencontrarmos com a nossa infância ou a nossa raiz civilizatória e nos voltarmos sim para o ideal do ser do ser o que queremos ser como raça humana o que queremos ser na nossa relação com a gente mesmo o que queremos ser na nossa relação uns com os outros o que queremos ser na nossa relação com as outras formas de existência e muita gente está dizendo olha a gente tem que dizer que a gente tem que ser sustentável isso virou uma espécie de mantra uma vez teve um senador de Rondônia que ele apresentou um projeto no norte a gente tem uma linguagem bem típica cada estado tem a sua mas ele acha que pensava que a gente era usar a linguagem tipicamente nortista disse que a gente é besta e ele disse projeto de desenvolvimento sustentável que amplia o corte raso na Amazônia aí eu fiquei pensando como pode ser projeto de desenvolvimento sustentável que amplia o corte raso na Amazônia esse negócio não está fechando não é? mas basta botar a palavra sustentável está resolvido o negócio queremos ser sustentáveis queremos ser sustentáveis nos vários aspectos porque a sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer é uma maneira de ser uma visão de mundo um ideal de vida queremos ser sustentáveis na nossa relação com a gente mesmo com os outros homens com a natureza e assim por diante a sustentabilidade das Nações Unidas estabelece que ela tem quatro dimensões segundo as Nações Unidas o modelo de desenvolvimento esse modelo que todos nós estamos perseguindo para mudar o atual modelo e não tem como mudar da noite para o dia e isso não é ação de um grupo de um partido de uma pessoa de um país é um esforço da civilização de trabalhadores de empresários de cientistas de economistas de cidadãos de todos nós é uma militância da civilização eles dizem que para conseguir alcançar esse modelo esse novo padrão é preciso que o modelo seja sustentável do ponto de vista econômico transformando vantagens comparativas em vantagens competitivas o Brasil tem muitas vantagens comparativas temos 22% das espécies vivas 11% da água doce do planeta 300 milhões de área agricultável uma diversidade cultural fantástica uma base tecnológica de conhecimento razoavelmente boa o Brasil é uma potência ambiental o nosso hino captou isso muito bem nós somos gigantes pela própria natureza somos gigantes pela própria natureza um modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista econômico transformar essas vantagens em vantagens competitivas obviamente produzindo riquezas bens e serviços um modelo para ser sustentável ele diz precisa ser do ponto de vista social porque se tudo isso for transformado em riquezas e concentrar na mão de meia dúzia e tivermos declaração não tem não é sustentável esse modelo um modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista ambiental atender as necessidades das gerações presentes sem comprometer o atendimento das necessidades daqueles que ainda vão nascer isso é a sustentabilidade ambiental os africanos dizem que nós não deixamos a terra de herança para vocês que são mais jovens nós tomamos emprestado de vocês e é melhor que a gente entrega nas mesmas condições ou em melhores condições isso é a sustentabilidade ambiental usar com sabedoria de forma que no futuro as gerações também possam ter sustentabilidade a última dimensão ele diz o modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista cultural só existe troca na diferença se tivermos um modelo que vai homogenizando a cultura vai homogenizando tudo a gente é insustentável porque a gente entra em erosão cultural a nossa tendência é muito forte a homogenização das coisas mas só existe avanço do conhecimento e de tantos outros aspectos da existência humana na diferença na diversidade um modelo para ser sustentável há que ter o espaço para a diversidade cultural social econômica o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados quando os portugueses chegaram eram 5 milhões de índios vieram 12 mil portugueses nas caravelas os 12 mil viraram 200 milhões e os 5 milhões viraram 800 mil e ainda tem gente que diz mas esses índios são fogados eles ainda estão aí é muita terra para pouco índio mas eles já foram 5 milhões nós eliminamos um milhão a cada século um modelo de desenvolvimento que não tem lugar para os 280 povos que falam as 180 línguas do Brasil não é sustentável um modelo para ser sustentável agora vem eu com o marinês castiz como o pessoal lá no Brasil me tira o salto acrescentei mais 3 dimensões um modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista estético econômico a gente entende social a gente entende cultural a gente entende ambiental a gente entende e que tal ser sustentável do ponto de vista estético ah mas aí sinceramente com essa fome com a inflação que nós temos com tudo que está acontecendo vem falar de sustentabilidade estética mas nós somos seres humanos porque somos seres cognitivos somos seres humanos porque somos seres éticos somos seres humanos porque somos seres estéticos isso nos faz humanos um modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista estético existem coisas que devem ser preservadas e respeitadas não é pelo valor tangível imediato que ela tem pela liquidez eu aprendo com vocês economista eu fico escutando aí eu aprendo tem coisas que devem ser preservadas é pelo valor simbólico que tem é pelo valor imagético que tem é pelo valor pictórico que tem é pelo valor acústico que tem isso é a dimensão da sustentabilidade estética porque senão nesses momentos de copa do mundo e tanta coisa eu uso sempre esse modelo o Carlos Vizinho já não aguenta mais esse exemplo mas acho que vocês nunca viram o exemplo a gente poderia pegar o pão de açúcar e transformar em brita para ver se dá uma aceleradinha algumas obras que estão atrasadas aí das olimpíadas mas com certeza os cariocas não iriam permitir porque aquilo é muito mais que uma pedra grande aquilo faz parte do patrimônio paisagístico da humanidade um modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista político não é sustentável imaginar que você vai ter alguém para fazer as coisas por você essa ideia de estado providor essa ideia de uma visão paternalista das coisas isso é a velha infantilização das pessoas e tem gente que gosta tem gente que quer ser a mãe o pai o avô enfim é uma relação infantilizada do político com o eleitor e do eleitor com o político porque a política é sobretudo um espaço aonde há muita possibilidade da ilusão a ilusão vem pela promessa eu te prometo tudo será que é possível acreditar que alguém pode oferecer tudo a Hannah Arendt diz que a promessa é o que sustenta o imprevisível mas a promessa não pode ser tão abrangente que não tenha credibilidade não é sustentável você achar que tem homicidas para salvar a pátria a pátria é uma construção de homens e mulheres conscientes que trabalham por ela só os tiranos podem oferecer diz o Ricardo Goldenberg um destino os democratas a única coisa que eles podem oferecer é a possibilidade de um mundo melhor construído por homens e mulheres que se dispõem a essa construção cada um com a sua responsabilidade o modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista político nós vivemos no Brasil gravíssimo problema da corrupção e toda vez que me perguntam se a corrupção é um problema da presidente Dilma eu respondo que não da mesma forma que não era um problema do Congo da mesma forma que não era um problema do Sarney nem do Lula nem de D. Pedro I porque enquanto a corrupção for um problema deles vai ter corrupção sistêmica endêmica como disse o juiz Moro ele falou corrupção acontece como um desvio agora quando ela vira um procedimento um processo sistêmico aí alguma coisa está muito errada então enquanto for um problema deles vai ter a corrupção nós vamos contribuir para ela deixar de ser sistêmica quando virar um problema nosso e a história está aí para mostrar que é assim que acontece se a escravidão fosse um problema de senhores donos de engenho e dos escravos até hoje era escravo caro até o regime quando virou um problema de religiosos de advogados de poetas de políticos de todo mundo nós acabamos com a escravidão se a democracia fosse um problema de meia dúzia de partidos de esquerda dos quais eu fazia parte e dos militares até hoje era ditadura quando virou um problema de todo mundo nós reconquistamos a democracia quando a inflação era um problema dos economistas era aquela história de pegar o cheque de manhã e sair correndo para depositar para ganhar 1% 2% sei lá no outro dia certo quando virou um problema nosso nós conseguimos acabar com a inflação e olha que tivemos muito aprendiz de feiticeiro confiscando a poupança das pessoas para poder chegar aí mas virou um problema da sociedade brasileira isso é a sustentabilidade política quando eu fui ministra nós fizemos um plano que tirou um desmatamento de 27 mil quilômetros quadrados para um desmatamento de menos de 5 mil até recentemente que agora voltou a crescer novamente para isso foi preciso uma série de ações colocar 725 pessoas na cadeia apreender 1 milhão de metro cúbico de madeira aplicar 4 bilhões em multas inibir 35 mil propriedades de vilagem criar 24 milhões de hectares de unidade de conservação na frente da expansão predatória vedar o crédito para os ilegais e com isso o desmatamento caiu alguém poderia dizer isso foi no feito do governo do Lula foi na gestão da Marina mas isso é a fulanização das conquistas isso é insustentável aliás um dos graves problemas nas democracias não evoluídas é que as conquistas são fulanizadas e partidarizadas as democracias evoluídas elas institucionalizam conquistas se nós temos um bom programa de combate a AIDS isso não pode ser do PSDB nem do Serra isso é do povo brasileiro se nós temos um bom programa de inclusão social com transferência direta de renda para que as pessoas possam adquirir aquilo que elas necessitam aquecer a economia local e tirar cerca de 40 milhões de pessoas da pobreza isso não é do Lula nem do PT isso é uma conquista da sociedade brasileira enquanto nós não institucionalizarmos as conquistas e continuarmos fulanizando nós vamos andar para trás como caranguejo o tempo todo quando nós avançarmos institucionalizarmos conquistas tivermos um termo de referência que existem coisas que não podem ser descontinuadas porque mudou o partido porque mudou o governo aí sim nós estamos começando a ser sustentáveis na política o modelo para ser sustentável precisa ser do ponto de vista ético muitas coisas já tem respostas técnicas o que falta é o compromisso ético de colocar a nossa técnica a serviço das decisões que tomamos nós já temos conhecimento pedagógico para ensinar as pessoas a ler escrever e interpretar um texto temos grandes educadores Piaget Vigotes Paulo Freire para citar uma prata da casa eu sei o que a educação pode fazer na vida de uma pessoa eu fui alfabetizada aos 16 anos pelo Mobral fiz supletivo de primeiro e segundo grau e se tivesse uma faculdade supletiva eu teria feito para fazer um programa de aceleração do conhecimento eu sei o que o conhecimento pode fazer na vida de uma pessoa mas nós temos 500 mil jovens que tiraram zero em redação qual é o futuro dessas pessoas isso é por falta de técnica de conhecimento pedagógico não é por falta de ética nós temos conhecimento para aumentar significativamente a geração de energia pelo uso do sol nós somos a maior área de insolação do planeta a Alemanha tem zero vírgula nada de sol tem 27% de capacidade instalada de energia solar não é um problema técnico é um problema ético aí chega alguém no balcão do governo com um empreendimento faraônico dizendo que aquilo é a salvação para tirar do apagão e a gente descobre que tinha 1% de propina embutido no investimento sem resolver o problema do ponto de vista econômico social ambiental faz de qualquer jeito são problemas éticos um modelo para ser sustentável precisa ser também do ponto de vista ético são essas dimensões da sustentabilidade como é que a gente vai traduzir isso na prática tem muita gente que me pergunta e na prática e no de concreto quando eu falo essas coisas sempre tem alguém que fala isso eu teve um tempo que eu tinha vontade de andar com um pedacinho de tijolo dentro da bolsa e toda vez que as pessoas me dizem e de concreto senadora muito blá 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 mas de concreto eu sairia distribuir um pedacinho de concreto para todo mundo certo porque isso é uma forma de inibir as coisas vocês vejam que o grande empreendimento da humanidade que nos trouxe a potência que nós somos se alguém chegasse com um projeto nós hoje somos um bilhão de pessoas no mundo inteiro nós hoje somos essas monarquias aí que fica parasitando o povo num regime de servidão tudo decadente já certo e nós vamos transformar isso em democracia parlamentarismo em república vamos montar um império que vai tudo isso que está acontecendo aí que também agora já está com dificuldade bastante certo vamos fazer aqui uma coleta de recursos para esse grande empreendimento não tinha uma alma viva que quisesse fazer um empreendimento desse tamanho mas três palavras igualdade liberdade fraternidade mover o mundo isso se chama ideal identificatório todo mundo tem que ter um ideal identificatório a gente tem isso como indivíduo uma criança que não tem um ideal identificatório impresso pelos pais ou pelos agentes parentais que foram seus cuidadores terá muita dificuldade de se firmar na vida a mesma coisa acontece com as culturas quais são as nossas crenças os Estados Unidos tem a crença de que eles são o guardião do mundo a segurança do mundo os europeus tem a crença de que eles são os protetores da civilização da cultura os japoneses o povo asiático tem a crença de que eles são os protetores da tradição os africanos eles tem a crença de que eles guardam a nossa raiz quais são as nossas crenças na América Latina por exemplo nós estamos numa região que é detentora da maior quantidade de recursos naturais com apenas 500 milhões de habitantes qual é a nossa crença qual é a crença dos brasileiros em 2010 eu dizia se nós não avançarmos na política vai dar no que está dando agora é preciso que a gente faça um realinhamento político eu dizia o PT e o PMDB não pode continuar nessa loucura de oposição por oposição situação por situação e eu dizia se eu ganhar eu vou governar com os melhores do PT do PMDB do PSDB e o pessoal me descia um ar como se fosse possível alguém dizer se eu ganhar pode ter certeza que eu vou governar com os piores a diferença é que eu tinha coragem de dizer que se ganhasse eu ia governar com os melhores dos outros partidos porque é impossível um partido só ter todas as pessoas aliás é impossível que as melhores pessoas estejam só nos partidos tem muita gente que está na sociedade nem está dentro de partido porque hoje virou um negócio até meio perigoso dizia isso lá em 2010 a gente está vivendo um momento em que essa mudança esse novo modelo como visão de mundo como maneira de ser ele vai ter que se traduzir no concreto mas é preciso ter os ideais identificatórios ter as crenças eu ousaria dizer pelo menos para o Brasil não tenho a pretensão de dizer para o mundo dizendo para mim mesmo eu gostaria de que fôssemos um país economicamente próspero temos todas as condições para ser um país culturalmente diverso um país politicamente democrático um país socialmente justo um país ambientalmente sustentável se eu perguntar aqui nessa sala quem é contra que sejamos economicamente próspero socialmente justo ambientalmente sustentável culturalmente diverso ninguém vai ser contra isso nos une e aí pode ter vários partidos para esse sonho para esse projeto sabe por que? porque não existe árvore saudável em ecossistema doente se a gente só tiver um partido bom não tem condição eu espero que essa crise que nós estamos vivendo ela nos ajude a que os partidos possam se reformular se reatualizar sair da lógica do poder pelo poder para o projeto de país sair da lógica da eleição pela eleição pelo projeto de nação e às vezes você pode até perder uma eleição mas você não pode comprometer o futuro da nação isso é pensar e ter crenças nós estamos vivendo uma crise profunda em que a justiça está aí fazendo a sua parte deve ter o nosso apoio para que vai e passe o Brasil a limpo no caso do Brasil mas obviamente que temos que ter uma crença em relação a justiça justiça não pode ser encarado como vingança justiça não é vingança se a gente encara a justiça como vingança a gente está muito pobre muito pobre de espírito de ideais temos que ter a crença de que justiça é reparação há uma frase que é atribuída ao Shakespeare que eu não sei se é verdade que ele diz o contrário de injustiça não é justiça o contrário de injustiça é amor porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça é vingança fazer justiça por amor é dar a possibilidade da reparação a reparação do dano praticado contra o interesse público o dano praticado contra os seus amigos os seus familiares que são envergonhados e o dano praticado contra você mesmo quando você interdita alguém que está fazendo algo errado isso é um gesto de amor não é de vingança pessoas virtuosas criam instituições virtuosas dizia Maquiavel não é um bom exemplo mas foi ele que disse a frase eu não posso mentir pessoas virtuosas criam instituições virtuosas e instituições virtuosas corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes uma sociedade que avança é que é capaz de institucionalizar conquistas de usar a virtude das pessoas no momento em que elas estão virtuosas para criar instituições que as corrijam quando falharem em suas virtudes porque eu posso estar virtuosa hoje mas amanhã eu posso cometer um erro eu sou ser humano e seres humanos erram mas eu quero ter a tranquilidade de que se eu falhar nas minhas virtudes haverá quem me interdite toda a política se dá no espaço da lei e a política se dá no espaço da lei para limitar o gozo absoluto sobre o objeto dizia o velho Lacan quando você tem uma psicopatia que acha que pode ter gozo absoluto sobre o objeto esse deve ser interditado se é político ele acha que vai gozar absoluto do poder para fazer do que quiser do poder é preciso que a polícia federal o ministério público a federal de controle não interdite e assim é para tudo bem mas isso ainda é do ponto de vista dos ideais mas são os ideais que movem as pessoas de concreto eu acho que já avançamos em muitos aspectos hoje o mundo está numa corrida por energia limpa renovável e segura a China está fazendo investimentos astronômicos o Obama tem uma luta aqui dentro muito grande com dificuldade enormes no Congresso o Brasil deu uma grande contribuição quando reduziu o desmatamento nós evitamos cerca de 3 trilhões de toneladas de CO2 de serem lançadas na atmosfera com o plano de combate ao desmatamento o Brasil é o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas de redução por causa desse fim nós temos possibilidade de dobrar a nossa capacidade de produzir agricultura de produtos alimentícios para abastecer uma parte do mundo sem derrubar mais um pé de árvore é só investir nas tecnologias já disponíveis aumento de produção por ganho de produtividade é a competição pelo caminho de cima tecnologia inovação mão de obra qualificada uso adequado dos recursos naturais em vez da competição pelo caminho de baixo baixa tecnologia mão de obra desqualificada salários precários uso intensivo de recursos naturais e com isso a gente mata a galinha dos ovos de ouro porque destruir 20% da Amazônia já pode estar causando a chuva a escassez de chuva no sul no sudeste centro-oeste no caso de São Paulo os cientistas estão dizendo que os 20% que foi destruído pode estar causando a seca em São Paulo Rio de Janeiro e Minas Gerais a Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia essa água se transforma em vapor e se precipita como chuva nessas regiões a que me referi o deserto do Saara o deserto do Atacama tem a mesma conformação dessas regiões e os cientistas não entendiam por que lá não chove e não no Brasil chove e a descoberta é que chove porque a Amazônia bombeia 20 bilhões de toneladas de água para chover se nós destruímos a Amazônia aí entra a sustentabilidade ética destruímos os recursos de milhares de anos pelo lucro de algumas décadas desnecessariamente é por dobrar a produção por ganho de produtividade e é por isso que o conhecimento aqui é muito importante dos economistas dos agrônomos dos biólogos dos cientistas com a humildade de dialogar também com as comunidades locais existe um aspecto do conhecimento que é produzido pelo saber científico com base em postulados denotativos da experimentação do certo e do errado formado nos laboratórios nas academias mas existe o saber narrativo o saber narrativo ele não sabe como fazer no nosso código mas ele sabe sobretudo ouvir e compreender ver e perceber o Maralete diz que os homens aprenderam a usar a força dos ventos para navegar muito antes de descobrir sobre as leis da dinâmica eólica quem descobriu as leis da dinâmica eólica consegue repetir a operação e nós conseguimos fazer rotas inimagináveis ao contrário do vento mas os pioneiros foram aqueles que descobriram a força do vento antes de descobrir sobre as leis da dinâmica eólica esses são os pioneiros isso é a junção do saber associado aos recursos naturais e o saber produzido pela ciência a sustentabilidade virá por esse esforço não é de um grupo não é de uma pessoa é um esforço da civilização precisa ser uma luta generosa de trabalhadores de empresários de políticos de cientistas enfim até de desocupados precisa ser uma luta de todos nós não é uma bandeira para que eu possa me apropriar dela quando eu tive 20 milhões de votos com 1 minuto e 20 segundos de televisão quase nada de recursos eu pensei agora esse povo vai achar que isso é uma causa importante tomara que eles peguem ano e comecem a fazer a sustentabilidade que é para me tirar do páreo para sempre foi o contrário só deu retrocesso aí passando pelo fogo pela água pelo vento igual aquelas desafios que era dado para aqueles coitados mortais na Grécia Antiga eu participei da campanha de 2014 e ainda foi 22 milhões de votos eu digo agora o povo vai entender que essa bandeira é importante tomara que tome a bandeira e comecem a fazer pior ainda estar mas como diz o Vitor Hugo talvez essa seja uma ideia cujo tempo chegou e eu começo a ver concluindo por aqui surgir no Brasil e no mundo um novo sujeito político e talvez seja desse novo sujeito político que essas grandes mudanças vão vir ela não virá por uma ruptura abrupta como eu achei no passado que era uma revolução e a gente decretava que tudo mudou não virá por uma transição demorada não há tempo o planeta está aquecendo virá talvez por uma espécie de mutação possibilitadora quando cada um começar a fazer a sua parte eu acredito profundamente nisso para isso é preciso que cada um de nós assuma a responsabilidade de defender meio ambiente desenvolvimento sustentável no seu próprio ambiente é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente se nós formos capazes de defender meio ambiente na minha fazenda na minha linha de financiamento dentro da minha casa onde eu estiver a gente vai fazer a diferença é uma mutação possibilitadora de homens e mulheres de todo mundo porque estamos em uma emergência civilizatória em uma emergência se o prédio estivesse incendiando a gente não ia fazer um plebiscito se a porta estivesse fechada para saber quem é rede quem é PT quem é PSDB quem é liberal quem é não sei o que a gente ia botar o primeiro para arrumar a porta e sair do fogo lá fora a gente ia continuar discutindo as nossas diferenças legitimamente estamos em uma emergência civilizatória e essa emergência exige exige que a gente traduza esse esforço civilizatório na economia juntando economia e ecologia numa mesma equação e ao mesmo tempo a gente possa fazer com que essas gerações que estão aqui agora eles tenham a voz os mais experientes aqui o professor o Péssimo e tantos outros o João e outros como mantenedores de utopia e eu queria encerrar só contando uma história para vocês muito rapidamente ninguém me disse o tempo ninguém eu estou vendo que os meninos já estão chegando ali eu tenho quatro qualidades que me fazem falar muito pouco eu sou mulher eu sou professora eu sou latino-americana e eu sou política eu tinha 19 anos lá no Acre uma grande luta de seringalistas contra seringueiros expulsos de fazendeiros expulsando seringueiros de suas terras que estavam ali há 20, 30, 40 anos e naquele conflito os jagunços amotilaram os seringueiros e ninguém podia passar para levar alimentos eu me voluntariei com uma outra menina para levar os alimentos numa canoa hoje eu já sou assim bastante forte mas aos 19 anos eu era muito pequenininho e a gente passava a cada 10, 15 dias com a canoa cheia de mantimentos e a jagunçada muito armada muito forte muito valente não dava amigma para a gente passaram-se alguns meses nós ganhamos o conflito e eu aprendi uma coisa interessante é bom quando as pessoas subestimam a gente às vezes é bom porque se aquele pessoal tivesse achado que de fato eu podia ser uma ameaça não tinha dado certo mas olhassem para mim achando que eu era uma ribeirinha coitadinha passava levava embaixo da lona cheia de comida para os seringueiros passaram-se alguns anos e eu já tinha aí uns 26 27 anos numa reunião das pastorais eu disse para o bispo mas como é que o senhor mandou eu e a selva tão magrinha tão pequenininha tão coitadinha para o meio daquele conflito para aqueles jaguns perigosos poderosos é claro que o meu inconsciente queria que ele dissesse que nós éramos muito farajosas que nós éramos muito inteligentes que nós éramos os messias salvadores daqueles seringueiros ele assim muito de raspão disse minha filha quem não tem quem mandar manda qualquer um e eu naquele dia aprendi que qualquer um pode fazer muita coisa a tarefa da sustentabilidade econômica social cultural política ética estética do Brasil e do mundo é trabalho de qualquer um muito obrigada bom então então acho que vamos com as da plateia a gente queria começar com o Guido Wagner Martins boa noite meu nome é Guido Martins eu sou gestante de business na Emory e queria dizer que eu não concordo muito com a sociedade política mas é mesmo muito sobre a sua trajetória política até agora no entanto no debate presidencial de 2014 você assistiu hoje muitos temas polêmicos como o aborto a descriminalização das drogas e mais recentemente como o caso de Mariana dos artes de Mariana e a crise política você está se aposentou e morou na sua posição eu gostaria de saber o que você vai mais de mim no seu posicionamento obrigado bem eu vou começar pelos temas polêmicos no caso do aborto eu me posicionei sim disse claramente que eu era contra o aborto e digo claramente que sou contra o aborto envolve aspectos filosóficos envolve aspectos éticos aspectos morais e religiosos existem pessoas que não professam nenhuma fé e da mesma forma tem uma posição contrária ao aborto o que eu não faço é a satanização daqueles que defendem e prefiro o debate em vez do embate e obviamente quando você entra na discussão com esse tipo de postura pode ser considerado por aqueles que gostam do embate e dos rótulos como se fosse ausência de posição mas eu não gosto de rotular pessoas eu gosto de discutir no mérito existem posicionamentos que defendem o aborto com uma série de argumentos e aqueles que não defendem porque entende que tem uma vida e que essa vida também deve ter a defesa outros vêm com o argumento de que a vida da mãe e a mulher tem autonomia sobre o seu próprio corpo existe um ponto em que estamos unidos que é evitar a gravidez indesejada e podemos trabalhar juntos por isso e eu disse isso claramente às vezes desagradando as pessoas as pessoas que queriam que eu tivesse uma posição de satanizar os que eram contra e desagradando aqueles que eram a favor e que gostariam que eu empunhasse a bandeira e corri o risco de perder o voto das pessoas mas dizia claramente a minha posição não fazia um discurso no público religioso e um outro no público feminino fazia o mesmo discurso em todos os lugares a mesma coisa se aplica a questão da maconha conheço pessoas respeitáveis como é o caso do Gabeira o presidente Fernando Henrique o próprio presidente Clinto e tantas pessoas que defendem mas eu acho que não é o melhor caminho e estou fazendo o debate e disse isso publicamente em todos os debates que participei obviamente que nem todas as pessoas tiveram acesso a minha informação e talvez isso possa parecer aos que não tiveram acesso de que não tenha me posicionado em relação ao caso de Mariana bem eu me posicionei inúmeras vezes o pessoal da juventude fez até um enfim um site um lugar onde tem todos os meus artigos todos os meus posicionamentos se você entra lá depois eu vou pedir para alguém passar isso para você é uma lista enorme de posicionamento mas existe um grupo que continua dizendo na internet de que eu não me posicionei faz parte do jogo político obviamente que não é o seu caso daqueles que fazem política dessa maneira a única coisa que eu não fiz no caso de Mariana como me cobram agora é ter ido no momento em que aconteceu o desastre e eu não fui porque eu achei que não tinha um papel efetivo naquele momento as pessoas estavam em profundador aquilo foi um crime ambiental sem precedentes antigamente quando não se tinha uma imprensa ativa os meios que a internet disponibiliza geralmente as figuras públicas iam nesses eventos para dar visibilidade ao acontecido aquele evento já tinha alta visibilidade independente da ausência dos políticos e aquele era o momento da presidente da república aquele era o momento da ministra do meio ambiente do ministro do secretário de meio ambiente de mina do governo de mina do ministério público do corpo de bombeiro da defesa civil menos da Marina Silva que não é mais deputada não é senadora não tem função pública é apenas uma professora indo fazer uma foto no meio da lama para faturar com a desgraça de uma pessoa em relação a crise política de que não tenho me posicionado eu tenho me posicionado nos meios de que disponho se alguém entra nas minhas redes sociais vocês vão ver os meus posicionamentos e quando a imprensa me pergunta eu falo com os jornalistas mas quando eu não sou perguntada eu não tenho aquela mania de abrir a geladeira e já sair dando entrevista tem gente que não pode abrir a geladeira e ver a luz da geladeira que já pensa que é alguma coisa de sair dando entrevista eu ainda não sei como é que você consegue esses espaços que as pessoas cobram que eu deveria ter mas toda vez em que fui estada eu tenho dado entrevistas e tenho colocado o meu posicionamento eu defendo que nesse momento um ponto específico o melhor caminho é o caminho do TSE porque o caminho do TSE se ficar comprovado que o dinheiro do petrolão foi utilizado para fraudar as eleições deve ser caçada a chapa Dilma Temer eu não consigo entender como uma parte do fruto que estava todo ele estragado é lançada fora e com a outra parte você faz o suco o PT e o PMDB estão juntos há 12 anos indicaram juntos as coordenações da Petrobras segundo as delações premiadas que estão sendo investigadas havia uma coordenação conjunta para que um não passasse a perna do outro e se ganharam a eleição com o uso desse dinheiro o melhor é que o TSE devolva aos 200 milhões de brasileiros a possibilidade de uma outra escolha não acho que se deva instrumentalizar a crise não consigo ver ela se resolvendo com o atual presidente que perdeu credibilidade enfim estamos nessa situação e muito menos com o vice-presidente tem apenas 16% de apoio das pessoas e o seu partido está igualmente implicado inclusive ele próprio também assinou pedalados nós não podemos ter dois pesos e duas medidas não podemos pensar apenas no poder pelo poder muita gente diz que como eventualmente porventura eu estaria com algum aparecimento nas pesquisas é por isso que estou defendendo não eu estou defendendo bem antes ainda que não fosse noticiado porque quando eu comecei a defender essa tese eu sequer podia ser candidata porque eu tinha acabado de me filiar na rede para ser candidata você tem que ter um ano de filiação e quem mudou a lei para em vez de um ano ser seis meses não fui eu fui ele que vantagem pode ter uma pessoa que mudaram a lei para que o meu partido tivesse apenas 12 segundos de televisão que mudaram a lei para que não tivesse fundo partidário que mudaram a lei para que eu sequer possa participar dos debates eu defendo por convicção por achar que é o melhor para o Brasil e não estou condenando a priori nem o vice nem a presidente por isso que eu acho que o impeachment se explicitou hoje ele tem materialidade legal e política mas ele cumpre com a formalidade mas não cumpre com a finalidade porque ao final nos encontraremos com um partido igualmente ao PT se o PT tem o Vacari e o Delcidio e tantos outros o PMDB tem o presidente do congresso da câmara tem o presidente Renan tem o senador Collor e tantos outros é por isso que eu defendo o TSE e uma nova eleição para uma repactuação com a sociedade e que a gente possa em vez de ser um governo pragmático ser um governo programático um governo de transição e que quem ganha não se coloque para a reeleição para poder fazer a transição e se o PMDB quiser vir de tema venha se o PT quer vir de Lula venha se o PSDB vier com o senador Serra ou Aécio ou Alckmin venha se o PT quer vir com o meu amigo Cristóvão venha mas será o povo brasileiro que vai 200 milhões de brasileiros repactuar as bases sobre as quais nós continuaremos apoiando o trabalho da Lava Jato e colocando a nação em outros trilhos esse é o meu posicionamento e isso está fartamente no valor econômico em vários jornais e se você entrar lá vai estar nas minhas redes sociais com data e o momento em que me posicionei Mariana Mariana Então parabéns, acho que como esperado a sua apresentação foi muito importante e acho que todos nós aqui temos uma admiração muito grande por todo o seu histórico e inclusive acho que isso está refletido na expectativa em relação à rede. E aí eu queria fazer uma pergunta muito objetiva. Eu vi hoje que a rede liberou os seus quatro deputados para fazerem opção em relação à votação para o impeachment. Você mesmo comentou, a gente sabe o quanto é difícil o consenso. Eu acho que nesse mundo que busca ética, que busca transparência, a rede tende a ser uma protagonista no processo político brasileiro. A minha pergunta é, imaginando e eu entendo que esses quatro deputados tenham afinidade e por isso se juntaram ao partido, não seria mais prudente, razoável, que houvesse uma discussão interna, independente da posição que fosse tomada, se contra ou a favor, mas que houvesse uma posição única do partido, para que houvesse realmente um debate e eles pudessem ser então, ter uma posição diferenciada, porque a gente corre o eixo de ter dois deputados da rede votando contra e dois votando a favor. Ou seja, o voto da rede seria neutro nesse processo. Então a minha pergunta é, não deveria haver, de novo, mesmo sendo difícil, mas uma discussão interna para que se buscasse um consenso e uma posição da rede em relação ao impeachment e que fosse então representada pelos quatro deputados? Bom, eu não tenho muito tempo aqui, mas a rede tem uma outra configuração. Nós trabalhamos com aquilo que a gente chama de consenso progressivo. Nós não trabalhamos com o enquadramento de voto e enquadramento das pessoas. E se fosse assim, eu não teria apoiado o Aécio no segundo turno das eleições, porque a maioria da rede não concordava com o apoio ao Aécio. Queria ou neutralidade, ou voto nulo, ou branco. E eu falei, pelas circunstâncias, naquela circunstância, após o Aécio se comprometer com a questão ambiental, indígena, reforma agrária, o Bolsa Família, na Carta de Pernambuco, eu individualmente declarei o meu voto ao Aécio. E eu estou dizendo isso para mostrar que isso não é uma coisa agora, nessa circunstância. É assim que a rede procede com a história do consenso progressivo. Nós estamos em debate, e esse debate vai se prolongar, não sei se até amanhã. Eu participei pela manhã pela internet, a manhã inteira, e consignei a minha posição. Porque na comissão, o voto é do partido. E a minha sugestão é de que, no debate até vir para cá, continuaram debatendo, de que na comissão votássemos pela admissibilidade do impeachment. Porque eu entendo, primeiro, que não é golpe, segundo, que se explicitou as bases para o impeachment. Mas nós temos quatro deputados. Um já entrou na rede com o posicionamento contrário, que é o deputado Molon, que é advogado e que diz que, como vários juristas também dizem, ele acha que não tem bases jurídicas. E não vamos fazer nenhum enquadramento em relação a ele. Porque isso não é a rede, não funciona assim. E temos o deputado Miro, que fez a sua convicção depois da questão da nomeação do presidente Lula, pelo que ele ouviu da presidente, dizendo que ia mandar o papel para a casa de precisão. Ele firmou o seu convencimento para o impeachment. E o nosso deputado João Derli também estava propenso ao impeachment. O nosso representante na comissão, ele disse que na comissão ele queria dar o voto com a orientação do partido. E no plenário ele vai estar igualmente liberado para votar de acordo com a sua consciência. Não acho que tenha essa possibilidade, talvez, de enquadramentos. Nem o partido do vice-presidente consegue fazer enquadramentos. Eles tomaram uma decisão e saíram do governo, mas parece que os seis ministros permanecem no ministério. Não é uma questão fácil, é uma questão complexa. Eu assumi a minha posição dizendo que naquilo que seria o voto na comissão, votássemos pela admissibilidade, porque é a admissibilidade do debate no plenário que vai permitir com que aqueles que são contra e aqueles que são favoráveis possam se expressar no plenário. Se formos contra já a admissibilidade, já estaria passando por cima daqueles que são favoráveis. Esse foi o debate que vem sendo feito. Mas isso também não acontece em outros temas. A gente não trabalha com a ideia do centralismo democrático dos partidos de esquerda tradicional e nem com a ideia dos enquadramentos dos caciques dos partidos igualmente tradicional do centro-esquerda. Nós trabalhamos algo que não existe. Todo mundo sabe como é um partido de quadro, todo mundo sabe como é um partido de esquerda, todo mundo sabe como é um partido tradicional, mas ninguém sabe como é um partido em rede. O partido em rede é um experimento que está acontecendo em todos os lugares do mundo e a rede faz parte desse experimento e tentamos fazer um processo de atualização da política, não só na visão, mas também nos processos e nas estruturas. Não temos a pretensão de fazer processos que sejam hegemônicos, até porque nós temos a figura do filiado orgânico, a figura do filiado cívico. Nós teremos as candidaturas da rede, teremos as candidaturas independentes para quebrar o monopólio da política. A rede, não dá tempo de falar aqui, é um outro processo, uma outra tentativa, mas isso é possível porque uma coisa é o partido, outra coisa é o governo. No governo você se orienta pelo programa. E eu digo isso porque eu fiz questão de ter diretrizes em 2010 e um programa agora em 2014, coisa que não foram feitas pelos outros candidatos. O que está no programa é o contrato de trabalho de quem ganha a presidência da República. E o programa não vai ser o do partido, o programa é também a contribuição do partido mediada por aquilo que é o conjunto da sociedade. Muito obrigado, Marina. Agora nós vamos para a penúltima pergunta do Arthur Renaud. Muito obrigado pela palestra. Meu nome é Arthur, eu estudo computação e economia em Colômbia, estou no meu último ano. E gostaria de perguntar, como a senhora, como ex ou eventualmente futura, candidata à presidência, reconciliaria a necessidade do desenvolvimento sustentável ou dependência da economia brasileira em atividades nocivas ao meio ambiente? E a senhora vê a queda, em relação a isso, a senhora vê a queda da Petrobras como oportunidade para reorganizar a economia brasileira em torno a atividades mais ecológicas? Bem, não consigo ver a queda da Petrobras como sendo uma oportunidade. Acho que o erro é um grande prejuízo para o país, até porque não precisa quebrar para poder reposicionar os seus requerimentos em termos de ter atividades sustentáveis. Acho que foi feita uma aposta no Brasil ultimamente, muito baseada em combustível fóssil, abrindo mão, inclusive, do nosso potencial de energia renovável. E eu considero o petróleo ainda um mal necessário, porque não há como suprir a necessidade de geração de energia no planeta a partir do que se tem hoje em termos de energia renovável. O que nós temos é que fazer o uso adequado desse recurso e, a partir dele, fazer os investimentos para substituí-lo por fontes renováveis? Tem aquela brincadeira daquele diretor do Banco Mundial que disse que nós saímos da idade da pedra. Não foi por falta de pedra. Nós temos que usar esse recurso e fazer tudo o possível para parar de depender dele, mesmo que ainda exista petróleo. Portanto, o Brasil não poderia ter abandonado o seu programa de etanol e, enfim, o próprio biodiesel, que foi muita propaganda e pouco resultado. Mas nós podemos ter uma empresa que pode ser cada vez mais eficiente ou com regramentos cada vez mais eficientes em termos ambientais e não precisa quebrar para poder fazer isso. Obviamente que precisamos ter uma matriz energética diversificada e ter uma matriz energética diversificada é o que vai fazer a diferença. O Brasil produz um mega-hote-hora de cerca de R$ 700 a R$ 850 do carvão e do petróleo e poderia produzir o de biomassa, por exemplo, da cana-de-açúcar, a R$ 250. São escolhas que são feitas que, no meu ponto de vista, são equivocadas. Mas isso tem a ver com uma visão de longo prazo de como pensamos o nosso planejamento energético com base em uma matriz energética diversificada com geração distribuída para podermos ganhar cada vez mais eficiência e sermos, sim, uma economia de baixo carbono. Muito obrigado, Marina. Agora nós vamos para a última pergunta da Mariana Castro. Olá, Marina. Primeiramente, obrigada pela sua presença e pela sua palestra aqui do Brazulski. Meu nome é Mariana, eu estudo jornalismo em política em New York University. E a minha pergunta à senhora é, você se apresentou da cena política nessa crise atual e agora volta a aparecer, se apresentando como a única alternativa. Isso se tratou de uma estratégia eleitoral? Obrigada. Eu acho que, de alguma forma, já respondi na pergunta do colega que me deu a oportunidade de responder. É muito estranho, né, se alguém diz que você se ausentou. Eu sempre estive defendendo as ideias que eu defendo, colocando os meus posicionamentos. Quando sou perguntada, entrevistada, eu me coloco. Mas, obviamente, que nem sempre eu consiga, talvez, ter a audiência que algumas pessoas acham que eu deveria ter. E eu não estou me colocando como alternativa. Eu só estou dizendo que é preciso que se tenha uma alternativa que seja eficaz. que é devolver à sociedade brasileira a possibilidade do voto. Com certeza, se isso acontecer, todos os partidos poderão se reapresentar. E sequer fui eu que entrei com o processo no TSE. Quem trocou o processo foi o PSDB. Eu concordo com a tese. E não é porque é do PSDB que eu vou deixar de concordar. Me parece que agora eles estão abrindo mão dessa tese. Em função de ficarem apenas com o impeachment. Eu não acho que vai resolver. Numa democracia, no caso da brasileira, é previsto a renúncia. A renúncia tem legalidade, mas não tem razoabilidade. Porque a nossa presidente parece que não consegue ser razoável diante da crise que nós estamos vivendo. O impeachment tem legalidade, mas não cumpre com a finalidade. Porque o PT e o PMDB são faces da mesma moeda. E o que para mim cumpre com a formalidade e a finalidade é a cassação no TSE. Se comprovado que o dinheiro do petrolão foi usado para as eleições. E a convocação de uma nova eleição para que os 200 milhões de brasileiros possam se posicionar. E é a chance dos partidos se recolocarem. Agora a crise já está exposta. Então quem vier vai ter que falar a verdade, porque a verdade já foi revelada. Se alguém quiser ir pelo caminho populista, de dizer que tem como resolver uma crise com essa magnitude, da noite para o dia, vai dizer. E se tiver alguém que acredite, paciência é o que podemos fazer. Mas eu espero que tenha a possibilidade do debate e de que cada um possa se reapresentar agora com o programa. A presidente Dilma não apresentou um programa. O senador Aécio apresentou um programa na última semana do primeiro turno. Eu apresentei um programa que teve a participação de 6 mil pessoas na internet. Foram 5 seminários regionais com pelo menos 2 mil pessoas em cada um. Centenas de seminários temáticos. Fizemos uma síntese com a participação de economistas do mais alto que late. que se dispuseram a colaborar conosco e apresentamos o programa para a sociedade. Pagamos um alto preço. E eu me lembro que quando alguém vinha com as pesquisas dizendo Marina, se você disser que a classe C vai continuar consumindo, que o Brasil vai continuar maravilhoso, você ganha a eleição. Eu dizia, eu não posso dizer isso. Porque o que temos aí não me dá a garantia de que de fato isso possa acontecer. E eu não posso ganhar uma eleição com base em uma mentira. O tempo todo eu repetir que é preferível perder ganhando do que ganhar perdendo. A gente perde ganhando quando mantém os princípios. E a gente ganha perdendo quando, para ganhar, faz-se qualquer coisa. Eu acho que isso tudo é uma aprendizagem. Não se troca os rumos de uma nação por uma eleição. Não se troca um projeto de país por um projeto de poder. Se nós aprendermos isso com essa crise que nós estamos vivendo, então valeu a pena o sofrimento. Se não aprendermos isso, vamos continuar repetindo o mesmo erro. E eu repito. Com certeza a rede está com, enfim, um debate. Mas eu não tenho me colocado nesse lugar de candidata. Eu acho que antes de pensar em candidatura, preciso devolver aos brasileiros a possibilidade de votar. Hoje o impeachment para mim é como se fosse o colégio eleitoral. E o TSE é o caminho das direitas. Obrigada. Obrigada.